E já começa assim, gente. O Roblox, ele vai jogar o Round 6 Exa Games, ou como vocês quiserem chamar aí de Skid Games, beleza? Então vamos nessa, já vamos que vamos, porque o Roblox, ele tá empenhado, ele vai ganhar, gente. Ele é aqui, o número... Ué, não tem número, Roblox. Você não tem número, Roblox? Como assim você não tem número, meu campeão? Como você não tem número, meu campeão? Bora, gente. Vamos torcer muito pro Roblox pra ele conseguir ganhar esses jogos, né? Porque obviamente Roblox, é o Roblox. Vamos, Roblox. Vamos pra cima deles, Roblox. Vamos ficar vivasso aí. Bora pra cima. A gente é o número 250. Já vi ali, a gente é o número 250. Calma aí, não aparece. Não tá aparecendo. Só que quando a gente corre, parece... Opa, tem uma banana aqui. Tem uma banana e o Roblox aqui pra gente fazer esses jogos. Vamos nessa, gente. É insano a parada aqui. É insano, é insano. Bora, Roblox. Confia em você, campeão. Tá procurando pro Playzor. Então vamos nessa, gente. Vamos nessa. Não vamos perder tempo. Aproveita, gente. Sério. Ó, ó. Tem um grupo do Discord aí. Entra embaixo se você quiser conversar aí com o pessoal. Interagir bastante. Parece que tem um grupo do Discord. Moderação, qualquer coisa lá. Pergunta pra staff. Então bora que bora, né? Mas ainda tá procurando pro Playzor. Ó, o prêmio é de zero ainda. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Bora, 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 bora. Vamos nessa, vamos nessa. Vambora, vambora. Já entra aqui. Já entra. Bora. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo pra cá. Vambora, vambora. Já vamos subindo as escadas. Rapidamente e rápidos, mano. Vamos, 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 Roblox. Vamos, Roblox. Pra cima deles. Vamos ganhar. E aí, quadrado? Esse é o supervisor, pra quem não sabe. O quadrado é o supervisor. O círculo é mais o administrativo. E os triângulos, pra quem não sabe, são os soldados, né? Vamos nessa. Tá abrindo aqui, gente. Olha o tempo lá em cima da tela. Esse é o tempo que você tem pra deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você já não for inscrito. Vamos chegar a 30 mil. Vamos nessa. Eu confio em vocês. Soltam 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, gente. Acabou o tempo. Quem não deixou o like, já deixa aí. Vamos nessa. Vamos me ajudar bastante. Ajudem o Roblox e mandem energias positivas aí pra ele. Esse jogo aqui, meus amigos, pra quem não sabe, é insano. É o jogo, pra quem não sabe, é da batatinha frita 1, 2, 3. Nossa, agora é nervosismo. Agora é nervosismo, hein? Calma, ela vai explicar as regras. As regras, pra quem não sabe, é... Verde você pode andar e quando a tela ficar vermelha, piscar vermelha, no caso, você tem que parar. Você não pode se mover, senão você será abatido pelos canhões, né? Que estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Corre, corre, corre. Vou mostrar pra vocês, ó. Pera. Oh, parou. Nossa, o tanto de gente que já foi. Nossa senhora. Nossa. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Ela vai trollar. Ela vai trollar. Ela vai trollar. Passei, 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 passei muito. Vamos primeiro passar os desafios. Roblox tá empenhado pra vencer esses jogos aqui, meu parceiro. O Roblox tá empenhadaço. Ó, gente, o tempo já foi passando e tal, etc. Vamos nessa. Opa, 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 opa. Será que o pessoal vai conseguir? Não sei, hein. Tem muita gente que, tipo, vai calminho e tal, né? Por quê? Porque, ó, tem cinco minutos, falta três minutos ainda, ó. Tem um monte de gente ali ainda, pode ir com calma. Tem muita gente que morre de bobeira tentando, sei lá, ser o primeiro a atravessar. Eu não dei vacilo, né? Obviamente, eu já saí correndo aqui pelo canto. Eu aproveitei pra chegar mais rápido. Porque eu não vou dar bobeira, meus amigos. Eu não vou dar bobeira. Vamos subir até aqui na boneca pra ver o que vai acontecer, né? Eita, perola. Que bicha feia. Nossa senhora, vamos, Robrócolis. Vamos, 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 Robrócolis. Que eu sei que você consegue. Nossa, será que a gente consegue subir lá no placar? Será? Não, não dá pra subir lá no placar, gente. Não dá pra subir lá no placar. Nossa, vamos subir aqui na boneca. Eitaos. Vamos lá, pula. Subiu aqui também. Vambora. Aqui. Passou pra cá. Nossa, meus amigos. Meus queridos amigos. Meus nobres amigos. Já vamos pular pra cá. A gente não consegue. Tá, beleza. Vamos nessa. Quando vir o próximo desafio, a gente já volta. Então já volta. Acabou. E já vamos para o próximo desafio. Meus queridos amigos. Meus nobres amigos. Meus queridíssimos amigos. Vamos nessa. Tem mais desafios. Já vamos pra porta lá. Porque agora, esse desafio, meus nobres. Esse desafio, ele me dá sérias dores de cabeça, pra quem não sabe. Por quê? Porque esse desafio é o do desenho do biscoito. É. E quem viu o vídeo anterior, que não foi o Roblox jogando, né? Fui eu jogando. E quem não viu o vídeo anterior, a gente se deu um pouco mal. A gente conseguiu perder as duas vezes. Agora, eu só não vou falar que fase foi, né? Só não vou falar que fase foi. Mas a gente teve que passar pelo esse do biscoito. Só não vou falar qual fase foi que a gente perdeu. Confere lá no vídeo. Só digo pra vocês que foi tenso essa fase aqui do biscoito, tá? Foi muito tenso, beleza? Isso demais. Vamos nessa, gente. Eu quero muito pegar o triângulo. Vamos, vamos de triângulo. Vamos de triângulo. Vou dar uma dica pra vocês, gente. Círculo e triângulo são mais fáceis. Estrelas e guarda-chuvas são os mais difíceis, ok? Essa aí é a calca que eu estou dando para vocês. Vamos nessa. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Bora. Nossa. Por favor. Tenha piedade de mim. Coloque um formato fácil pra eu fazer. Pelo amor de Deus. Bora. Bora, 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 bora. Por favor. Por favor. Ô, amigo. Sem pressão, né? Sem pressão. Bora, gente. Vamos lá desenhar aquele biscoitinho. Um triângulo. Boa. Triângulo. Aí, aí. Opa, 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 opa. Ok, ok. Ok, 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 ok. Hum, calma. Opa. Hum, 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 hum. Boa, passamos. O triângulo é muito fácil. O triângulo é muito fácil, meus amigos. É isso. Nossa senhora. E aí, campeão. Bora. Já vamos poder se mexer aqui. Vamos lá pro escorregador. O triângulo é muito fácil comparado ao círculo. Não, ao... Eu coloco o triângulo primeiro. Depois eu coloco o círculo, depois a estrela e por último o guarda-chuva. Gente, o guarda-chuva é muito difícil. O biscoito quebra muito fácil com o guarda-chuva. Vamos embora. Vamos subir aqui e tal. É isso. Agora a gente já pode aguardar a próxima fase que vai ser complicada. A gente pode sair vitorioso agora, gente, desse incrível partida, gente. Desse incrível partida. Meu Deus do céu. E será que terminou? Não, não conseguiu terminar. Minha nossa senhora, gente. Vamos nessa. Agora a gente vai enfrentar um joguito top, pra quem não sabe. A gente vai enfrentar o jogo mais difícil agora. Chegamos na final. Na final. É isso que eu digo pra vocês. Final aqui do nosso queridíssimo desafio, né? Obviamente. Vamos ver qual que vai ser a boa aqui. Sério. Espero que você esteja empenhado, meu amigo Roblox. Espero que você esteja empenhado para vencer este jogo. Você chegou no gran final. Não nos decepcione hoje, Roblox. Vamos nessa. Vença. Vença por nós. Vença. Vamos nessa. Vamos lá. Eu confio. 10 segundos. 10 segundos. O prêmio tá em 440 dólares. Pra quem não sabe, 440 dólares. Vamos ver aqui qual que vai ser a boa. Bora, Roblox. Eu confio muito em você. Vamos, 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 vamos. Quero ser o primeiro a chegar. Bora, 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 bora. Corre, corre, Roblox. Corre, Roblox. Corre. Passa por aqui. Já vem pra cá. Já articula. Já passa pra cá. Já vem. Nossa, vamos passar por aqui. Opa, corta caminho pra cá. Já corta caminho pra cá. Eu não, caí em tudo. Meu Deus. Eu tô muito empolgado. Calma, 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 calma. Eu tô muito empolgado. Eu queria ser o primeiro a chegar. Era só ter feito feijão com açúcar. Quer dizer, como é que é o nome? Nossa, arroz com feijão. Nossa, esqueci, esqueci. Essa é a final. Essa é a final. Meu Deus do céu, gente. Vamos ter que clicar muito. 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 Bora, 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 bora. Clica, 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 time. Meu Deus, clica, clica. Bora, bora, bora. Clica, 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 meu Deus. Clica, clica, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Clica, clica, clica. Ah, não, 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 não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não, não, perdemos. Perdemos, perdemos, não. Perdemos. Perdemos na final. Ah, mas esse cara tá com vantagem. Esse cara tá com 4, a gente tá com 3. Ah, não, desvantagens daí. Oh, meu Deus do céu. A gente perdeu, gente. Mas é isso. O Roblox, parabéns pra vocês. Chegou bem longe. É isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.